O programa incentiva o crescimento de 100 micro pequenas empresas criadas por afrodescendentes. Meta é a qualificação e a expansão dos negócios no Rio Grande do Sul. Participantes da resistência à ditadura são homenageados na Semana da Democracia. Manifestantes fazem protesto em Porto Alegre contra aumento das passagens. Boa tarde. O Seminário Estadual em Porto Alegre impulsiona o Projeto Brasil Afro Empreendedor. Visando estimular os negócios de micro e pequenos empresários negros, o programa tem uma série de palestras nas capitais do país, graças a uma parceria entre o SEBRAE e entidades que tratam de questões étnicas. Porto Alegre é a quinta capital brasileira a receber o projeto. A iniciativa do Instituto Adolf Bauer busca incentivar e capacitar os empreendedores afrodescendentes. por meio do compartilhamento de conhecimentos nas áreas técnicas e de negócios. O Rio Grande do Sul tem uma população negra extremamente representativa, em torno de 18%, e nós temos mais de 500 mil afroempreendedores. Então, este público, que vai, parte deles está participando aqui do seminário, vai ter oportunidade, primeiro, de ir constituindo a rede. Segundo, de ter informações qualificadas dos técnicos do SEBRAE a respeito de gestão e planos de negócios. De acordo com o SEBRAE, que é parceiro do projeto, 6% dos empreendedores negros estão na região sul. É o caso de Angélica, que administra um salão de beleza na capital. Essa busca foi toda individual, foi através de informações, sem que eu tivesse oportunidade de estar participando de eventos, seminários, palestras. Buscando conhecimento justamente para a ampliação dos negócios. Acionada agora pela manhã, a ordem de início das obras de pavimentação no entorno do estádio Beira Rio. O prefeito José Fortunati visitou o canteiro de obras e a pista do viaduto Pinheiro Borda. De cima, parece tudo pronto. Mas as obras do entorno do Beira Rio, o estádio que vai receber os jogos da Copa do Mundo em Porto Alegre, ainda precisam de tempo. Hoje de manhã, o prefeito esteve no local para acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos. A região faz ligação entre o centro e a zona sul da capital. O viaduto vai auxiliar na mobilidade das avenidas Beira Rio e Edivaldo Pereira Paiva. É um viaduto que tem exatamente 250 metros de comprimento, a um custo de 125 milhões de reais. Uma parte importante que não está aparecendo, que é fundamental, é a macro-drenagem. Esta é uma área que a cada chuva, pequena chuva, sempre alagava. A partir de agora, esta área não mais vai alagar. Até o final do mês de maio, nós possamos entregar este viaduto para a cidade. O término das obras de pavimentação, drenagem e iluminação da área pública do entorno do estádio estão previstas para o início de junho. O prefeito José Fortunati adiou até sexta-feira a decisão sobre o aumento das passagens de ônibus na capital. Ontem, a Câmara de Vereadores aprovou o reajuste de 15 centavos. No final da tarde, manifestantes protestaram contra o aumento no preço. A grande maioria esperava fazer, de forma pacífica, a concentração e, logo depois, a passeata pelas ruas do centro. Mas os mascarados, mais uma vez, apossaram-se do movimento. Queimaram lixo em frente à prefeitura. Objetos foram arremessados contra a guarda municipal. A situação piorou quando manifestantes tentaram romper o cordão que isolava a entrada do prédio. O rapaz ficou ferido. Os guardas reagiram e usaram jatos de água para dispersar o grupo. A energia elétrica da prefeitura foi cortada. E o batalhão de operações especiais da Brigada Militar esvaziou o passo municipal com bombas de gás lacrimogêneo e de efeito moral. A multidão iniciou a passeata, acompanhada pelos brigadianos. O trânsito conturbado na avenida provocou transtorno em quem ainda esperava nas paradas de ônibus para voltar para casa. Uma agência do Banrisul também teve suas vidraças quebradas. Com a ação da Brigada, a multidão acabou se dividindo em grupos menores. Uma parte desceu a avenida João Pessoa, mas foi se desfazendo aos poucos. No bairro Cidade Baixa, local programado para dispersão voluntária da multidão, mais caos no trânsito. No cruzamento das ruas José do Patrocínio e da República, jovens foram enfileirados para a revista. Uma mulher acabou detida porque teria desacatado policiais. Manifestação pela rede social Twitter. O prefeito José Fortunati lamentou as depredações e disse que a prefeitura e a cidade foram mais uma vez vítimas do vandalismo. Veja depois do intervalo. Semana da Democracia homenageia resistência à ditadura. Evento tem programação intensa hoje.